O mapa é Anubis, Mirage, Anciente, a Fúria vem de Save Drop, Artur e Ele, a Ceratu, Brasil, e a Big vem de Faven, Kito, Tirso, Carimbo e Tabse, e para quem estava no rolê do Veto, então, Anubis, Mirage, Anciente, o Big picou essa Anubis aqui, que loucura, né? Se pá, teremos um Fúria sete mapas aí, em 2023? E a Fúria picando TR, hein? Picou TR? Hum, ai, nossa, rolou o fakezinho do Art, tem Clutch Puyo aqui, existe o mundo, Tá baixo o som desse feed, né? Tá Opa Que legal, Yuri Ah, ele joga demais, né, velho? Se não fosse essa dual bereta... Sete, vinte e seis, vinte e cinco, tá isso, né? Tô com medo de tá meio segundo na frente, mas acho que... Vinte e dois, vinte e um, vinte, 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 vinte... Agora eu tô igual. ... e seis... Forçamos, né? A Fúria porçou no segundo round... É, mano, o Apocone conta muito rápido, velho... ... conseguiu só uma aqui em cima do Kito... Nesse ritmo aí, ó, o Apocone vai ter 60 anos amanhã, velho! ... e ele tá sem colete, né? Tá sem colete... Pô, machucou aqui, hein? Porque saiu dois dos dois... Eles mudam direito, sabe? Agora o time da Big já construiu uma certa economia, a gente vai entrando pra esse Bomb A... Agora o Carimbo não tá lá sozinho no Pilar, né? Beleza... Beleza... Ai, Forse... Beleza, já foi também o Carimbo, já foi o Kita, só o Tirison... Vai... Vai, ele sonhou! Ai... Beleza... Vambora, velho! Primeiro pontinho de terra aí... Olha o Kito... Ai, Kito... Beleza... Pô, os caras botaram, sei lá, tipo, um quilo de gordura no rosto dele, né, velho? O rosto dele tava meio seco, mano... Ai... Nossa, velho... Os caras incharam a cara dele, mano... Sei lá, acho que o Carcerado tá vivo... E o Art tá... Se pegar essa rotação aí, o round vira de novo pra nós... Se pegar essa gordura, os caras tiram de onde? Tem... Não... Ué... O Carcerado pegou aqui, mas o Art não conseguiu... Quatro... Caralho, velho... The enemy... Há 11 minutos atrás... The enemy... Verificado, inclusive... Ah... Vai dormir, cara! A EG tem três times e os três são ruins... Caralho, pegou as duas kills na entrada ali da direita... Mais uma kill aí na entrada da esquerda... Ai... Jornalismo pra dentro... Vamos fechar com o Showtime, velho... Vai guardar... Tá vendo, velho... Você tem que parar de jogar FIFA por uns oito anos... Que aí tu vai voltar melhor... Sim... Sim... Tá... Tá pra acontecer, Gal... Beleza, Yuri... Um X3... Um X3... Hum... Ele fez barulho, eu acho... Ai... Quem nunca tirou num corpo morto... Porra... Esses bonecos estão caindo sentados... Tá uma sacanagem... Vamos nessa, velho... Caralho... O Kito e o Tirson vão colar aí, ó... No máximo uma kill... No máximo uma kill... Beleza... No máximo uma kill... É isso, Gal... Beleza... E vai... Vem... Sonha, Faven... Sonha... Beleza... O carcerado já pegou a info... Tabson tá até de famas ainda, né... Eles têm dinheiro, mas não têm tanto dinheiro na economia... Vão guardar aí os três jogadores da Big... E a gente vem pro terceiro round... Tamo querendo, velho... Eu tô querendo seis, viu, velho... Dá... Dá pra acreditar, velho... Dá pra acreditar... Foi o que eu falei, velho... Gente, cara... Tem muita gente que tá vendo o jogo e viu também, cara... A Fúria não jogou mal os armados, né... É... Acabou jogando o final deles, né... E perdeu, mas... Eu tô... Eu não acho que a Big tá dominando o CT... Tá ligado? A Fúria não tá sabendo o que fazer... Ela tá assim, velho... Eu tô por seis... E o Pisto... Seis... E o Pisto... E essas armas que tá machucando, velho... Tá machucando, velho... Olha a grana, mano... Já deu todas... Olha... Com sete rounds pra Fúria... Ou um doze pra Big, né... Então, cara... Round importantíssimo aqui... Boa... Drop... Putz... Já foi aí o safe... 2x3... Tem que levar, velho... Ah... E era essa aqui, velho... Os caras tão avançando pra caramba, velho... Era essa aqui... E aí a... A perda de todas as armas ali vai... Vai custar agora, velho... É 8x3... O Pisto... Viu supor hoje? No... O Pisto... É... Tem que levar... O Pisto... O Pisto... A gente vai... Descurso... Tá... O Pisto... O Pisto... Ainda há esperança. Saiu barato. Saiu barato. 25 segundos. Tá ótimo isso aí, mano. Mais ou menos. Aqui, aquela situação ali, né? Salve, gatinho local. Beleza. Aí. Legal, legal. Calma. 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 Beleza, lembrando a Cald9, hein? Que calma. Eu tava pensando nisso, apocão. Eu tava pensando nisso, velho. Aí, ó. Quer ganhar 5 dólares de graça? Então, entra agora no Skins Monkey, blogue com seu estilo utilizando o link da descrição e clique em Receber Gratuitamente 5 dólares. E pronto. Se você tiver skins que não curte mais no seu inventário, o site é perfeito para você trocar suas skins que já enjoou em skins novas do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus utilizando o cupom ARTES para suas trades e dar uma moral pro canal, né? Agora não perde tempo e bora formar suas skins novas para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando, todas as trades de fevereiro vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar, é só enviar um print da sua trade no meu Instagram. Vamos juntos, guys. E vamos para o vídeo de hoje. Estou jogando dentro da corruta. Beleza, Cacerato. Nossa, é a C4, velho. Como é que faz agora? Nossa, o save em paz... Que isso, cara? Os dois acertaram ele, velho. Os dois acertaram ele. Então vai, Tirso. Caramba, pode isso? É, cara. Infelizmente pode, velho. Mas assim, é o que eu falei, cara. A Big está ganhando uns rounds e umas trocações aqui num mérito individual. Às vezes até um pouco de sorte, né? Olha o jeito que o boneco caiu, mano. Cara, eu acho que esse tipo de coisa eu nunca vi acontecer. dois caras atirar pela smoke sem irem os dois acertar o maluco. Um no pé e o outro no corpo, tá ligado? O cara tá dando a volta, velho. Nice. Comprar 12 aí. Em vez de comprar a dual. Olha que beleza. Porra, achamos um round. Não pediu seis. Tá aí o seis, mano. Tá aí, achamos um round, filho dele. Achamos um round. Pega aí, beleza. Cacerato 3x3. Vai passando. Cara, o outro a set tá ligado demais. Ele já caiu o Tirso no outro lugar lá do mapa. Virou, virou um corre-corre aqui esse round. Sabe, sentar de olho. Então, mano. Tô sentindo isso. Acho que o Cacerato tá amadurecendo como tipo... Mais um, mais um. Será que viu? Jogador top, top mundial. Beleza. Já pegou a informação. Já tá ótimo. Tá ótimo. Olha o mouse pulando. Vai pegar a bomba. É safe. É Cacerato. Beleza. Toma. Oito a set. Pior nem que seja o seu, né? Sim, é o inverso do... É o inverso. O multiverso, velho. Olha. Aí. Oito big. Fúria set. Olha aí que beleza. As pistolinhas tá cantando, né? O pessoal tá... Sabe o que que é isso? É mira pequena, velho. O pessoal tá tudo usando mira pequena e aí as pistolas tá pegando mais, velho. Olha aí que beleza. É só... É só moringa. Isso acabou pra você, Tiro. Você vai ser atropelado. Oito a oito. A fúria empatou e tamo de CT. Mira pequena pega mais pistola. Não tem isso, velho? Não é, pô? É, isso é verdade. Eu nunca tinha parado pra velho. Não é? É. Porra. Olha aí, ó. Teve um remake, né? É, porra. Tá aí, ó. A parede desmoronou, mas a chuta não saiu. É verdade que o Capocão tá jantando, né, mano? Porra. A gente tá amassando aqui, velho. Tá decidido o mapa é CT. É. O mapa é CT. O mapa é CT. O amigo aí que jogou 115 mapas só esse mês aí, cara. Prata não é parâmetro. Tem aquele barquinho ali, né? Aquele barquinho ele vai da onde pra onde, né? Aquele barquinho que fica na entrada ali do bombe da... Pô, eu gosto de efeito de água, velho. Pois é. Acho que é bonito. Pô, drop. Beleza. Que isso, Yuri? Meu Deus, Yuri, que bonito. É os meus troféus? Não. É porque os troféus são da instituição G3X, velho. Não é meu, não é seu, não é do Apoca. É do clube. Você quer fazer a sede de troféu de G3X aí? Não. Não. Da hora. Sefe. Oh, oh. Oh, meu Deus. Me maratando os caras. Que meme, cara. Inclusive, o que é? Calma. Tem um cara que se chama Carimbo Miguel. Não tem como ver o Carimbo Miguel agora. O moleque é Carimbo. É, só que ele falou amanhã, né? A Big só volta a jogar agora na sexta. A Big já perdeu? Que doideira, mano. Cara, é que é foda. Eu não vou falar. Eu não quero ser taxado. Eu falei isso no Donos da Bala. Cara, eu não vejo um mundo que a Fúria perde pra Big, cara. Tem que ter muita coisa acontecendo. Tá na mão aí do safe. Ai. Pô, esse ângulo é legal porque ele tem esse tiro sai, né? É, só que aí era sai, sai mesmo, né? É, velho. É, guardou, 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 guardou. Guardou, adulto. Tá ruim não, tá ruim não. A gente juntou a economia. 13x10. O jogo tá sendo jogado. Vamos lembrar que esse jogo tava 8x3. Então, pô, o time da Fúria fez 10 rounds enquanto a Big tá fazendo 2, né? Adulto, é isso aí, velho. É isso aí. Tamo com bastante grana. 6x5 no safe. Tem um compromisso, mas é 9x50, pô, velho. Café da manhã, não pode esquisar. Ah, 9x50 é porque fecha às 10, né? Sim, sim. Esse eu tô ligado. Caraca. O cara bota o despertador 9x55, velho. E aí fica lá no café até 10h30, né? Fazendo os caras tramparem até 10h30. Pô, aquele café do rio lá era uma sacanagem, hein, mano? Não, aquele era a mais, velho. Nossa, mano. Olha. Beleza, safe. Beleza. Duas kills aí pros safes de AW. Pô, esse mapa aí... Vou trazer essa molecada de volta. Não pare nunca, Fallen. Nunca. Imperial joga noobes ou, Pocão? Imperial ela tá deixando aberta, né? A gente não viu jogar ainda, mas ela tá deixando aberta. Parece que quem tá... Olha lá, essa cena aí também, hein? Olha. Parece que a galera sabe o que tá fazendo, né? Mano, esse rolê de bomba tinha que ser padronizado. Como é que os terres tão suaves do lado do bagulho? 14h11, 20h... Olha aí. Olha aí. Olha aí. Curtam alienígenas do passado? Feito. Hum, esse ângulo aí que eu acho que... É... Ah, mais um aqui. Nossa, ele tomou HS varado, o carimbo. Convidou o safe, hein? Convidou. Ó. Cara, todo time bom, que tem estrela, que quer chegar numa, né? Chegar num lugar mais longe, traz um round assim, velho. Você tem que trazer um round meio que pistolete, um eco que não é pra você ganhar. Você tem que trazer um round que põe um 3x4 doído. É aqui capaz de terminar até num guarda, né? É. Aqui, infelizmente. Mas assim, eu não critico a decisão da Fúria, não, viu? Continuou forte pra B e arriscou caso a Big queira ir pra B, né? A gente entra de novo naquilo lá. A Big tem que ganhar cinco armados, cara, se a Fúria guardar aqui, velho. Aqui é Fúria, velho. Cinco ela não vai ganhar, velho. Eu garanto. Mas eles estão indo pra B. Eles estão indo pra B. Opa. E eles estão... Beleza, Yuri. Ó o tempo, ó o tempo. Só segura o tempo. Beleza. Aí tem o cara chegando. Corre, 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 corre. Corre, corre. Eu garanto, porra! Mais um. Meu aluno. Hora de fechar. Que loucura, velho. Acabou. Aqui acabou, rapaziada. E esse tipo de round meio que acaba com o time, né? Se bobear, a Big acabou aqui nesse round passado. GG ou AT? 15, Fúria. 11, Big. Safe, Drop, Yuri contra Faven e Karimbo. Calma. Caramba, o Faven não tomou nem dano, né? O cara do Faven está sem alma, mano. Ai, olha aí. Carta 96. Que gostoso que vai ser agora. Ele está no off-angle ainda, ó. Ó, ó, ó. Beleza, beleza. Safe já chegou. Safe já chegou. Ai, esse smoke. Atravessa ou não atravessa? Ele vai atravessar devagarzinho. Ele vai atravessar devagarzinho. Nossa. Ué? Quem acredita? Quem acredita? Aqui é safe. Aqui é safe. Aqui, meu amigo, 16 a 11. Que beleza. Ai, velho. Mano, essa postura de jogar esse smoke e entrar nela e ficar ali abaixado é de quem tem medo, né, Tigrão? Você que pare... Bora, Tigrão. Vambora. Tá aí, rapidinho, né? Fui resolver um negócio aqui. Que loucura. Estamos aí para Mirage, Fúria 1 agora em mapa. Pig, zero. Caramba, foi esse intervalo, foi 10 minutos? Por aí. E aí, ó. Que você adora, Tigrão, que você adora o que você quer, Tigrão. Novamente, a Fúria está jogando uma Mirage que acabou de jogar. E os caras deixaram o bebê no retake, né? É um novo meta, velho. Será que aqueles caras do... Como é que se chamava lá? Cara, aconteceu a mesma coisa... Prometa. Aconteceu com o Prometa. Sobrou dois caras, 2x1. Você falou, nossa, ele ainda matou um. Lembra? Tá aí. Os senhores estão fazendo a vida do Fúria muito feliz. O boné do Batman com Fúria. Espera aí. Esse boné tanca aqui. Primeiro armado, já caiu drop, já caiu arte. O safe devolve. Ainda dá aqui, um 3x1. Olha aí. Calma que agora o Quito levou aqui o Niuri. O safe consegue aqui o Niutabsen. Mas na pouca deve ser tente bem pra caramba, né? O que ficou, né? O bicho, rapaz, a gente come bem, faz exercício, dorme cedo e acorda cedo, mano. Caramba, a pouca deve se sentir o super-homem, mano. O Tigre, eu acho que gosta de muitos heróis, legal. Pra mim, só existe um. Bruce Wayne, o bilionário excêntrico Batman. Pra você, o único. E ver a camisa do Bruce Wayne também com a Pantera da Fúria. Eu curto o Batman, mano. Ó. Cara, agora a gente tem um problema. Eles acabaram de operar o Batman aí, velho. O que que é isso? Ele é, mas calma. É do brócolis, né? Tô calma. Mas é de comer? Isso, vem chegando, Favio. Não chega tanto também, não. O usuário entra no canal, no canal de novo. Nossa, Favio. Ah, Favio. Pô, o que que o Favio tá jogando, hein, cara? É, ele ganha uns rounds, nada a ver, uns Favio que tá perdido, velho. Você não vai falar que ele não é disso não, Tigrão? Ele definitivamente não é disso, velho. A gente tá com outra preocupação aí, que a alma dele tá botando o corpo dele, velho. Porque ele tava com o olhar ali. Da hora, mano. Beleza, Arte. O Favio é o Jay, a gente tá aí, pô. Você nem sabe, às vezes, direito, se ele tá matando ou tá morrendo. É, então. Por onde que ele veio, ó, pô? Como que ele chegou até ali, tá ligado? Vai, vai lá, Thabson. Vai lá. Pô, tô no up e agora eu tô em 23% agora. Tava com face, tá ligado? Pô, cara, o Tirso marotou, hein? Se ele chegar um pouquinho mais... O Up bom, mano. Será que ele não leva esse round? Não, essa é a minha... Cara, o Tabe-Cem não ia ter passado a smoke, né? Com o Tirso costas, velho. O Tabe-Cem conseguiria chamar muito mais atenção pro Tirso chegar lá, tá um ali de costas. Tabe-Cem acabou sendo um... Aqui eu posso ser 100% transparente e não preciso... Ai, tá ótimo, tá ótimo ainda. Olha aí, que beleza, Yuri. Bates 2. É... É aqui, é uma tradezinha. O Favim pode pegar uma aqui no máximo. Segundo o Paulo Muzio, quem toma só testosterona não tá fazendo reposição hormonal. A FURIA tá tomando porque quer performance. A FURIA tá um... Por ser inspiração no mundo do bodybuilding. Falendo o jogo. Muitas pessoas vieram me falar isso, né? Ele tá defusando. Olha! Que raptaria! Que raptaria! Olha aí! Você clica no defuso e... Meu Deus! Ai! Relaxa, relaxa, relaxa. Aí, pronto! Relaxa! Relaxa! Pô, ele deixou o cara em choque ali também, né? É, o rolê tier F, né, mano? O Big não é um time tier F. Ainda mais se for pra time horroroso, porque aí eu tenho que ganhar um chat, pô. Imagina, inclusive o Michel. Porque agora é um time horroroso. Você não fala isso? Eu adoro torcer pra um time horroroso. Eu amo, velho. Que isso? É bom demais, velho. Eu não posso. Por ser pra time bom é coisa de otário, mano. Ai, 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 ai. Porque o pano viu uma boa fase, inclusive, né, Michel? Afinal, ele não perde um momento. Pera, né? O Liminha, ele deve ter ficado com urticária com o plano ganha da vaga, tá ligado? Num beco. Aí, eu quero ver ele mesmo. Você vai fazer. Já foi um pente. Opa, ele escutou, ele escutou. Tentou... Ah, acabou. Acabou. Ué, velho. Não era pra isso aqui que tá acontecendo, não. Já prepara o Anciente aí, hein? Mano, Anciente é a nossa casa. A gente assistiu no Major da Fúria. Esse é o melhor time do Anciente da história, né? Tranquilidade pra não ter que ver o fanático aí. Mas será que eu vou ripar, velho? Eu acho que é. Eu já ripei meus 50 óculos ali no Ence. Primeiro campeonato do ano, né, velho? Jota PNT, o Ence, hein? Você que chega um pouquinho mais tarde, eu sei que vocês estão... Aí eu acho que ela vai passar algum bagulho pra deixar a unha mole. Aí ela vai raspar esse bagulho aqui, mano. Beleza, Cacerato. Uma bala. É aqui, hein? Pra voltar, velho. É o adulto, ó. Fizemos um E. Já estamos sossegados. Beleza, safe. Olha, bem assim. Como é bonito aqui, hein? Bem que vocês falaram, é, dessa... A M4 normal, ela só faz kill bonita, velho, mano. Só faz kills plástica, velho. Que beleza. Calma lá. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar, velho. Consegue fazer esse esquema aí, papucão. Profissional mesmo, tá ligado? Sem... Cansoeira. Beleza, Yuri. Olha o Arte aí. Nós vamos chegar. Bojo e o gatilho. Tá boa essa aí. Ou a da Max. As duas... Eu falei, tipo, é difícil, não é o Arte matar. O Arte mata demais. O problema é... Caralho, né? E a gente fazia o branco, né? É, tá diferente, né? Ai, ai, ai. E deu certo. Ai, ai, ai. Uma bala ainda. Guardou, 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 guardou. Caramba, esse foi o proibidaço. Proibidaço, né? Beleza, safe. Ó, aí, ó. O cara falou que o negócio lá também é imã. Sabia que tinha imã, mano. Nice, safe. Sustentou o ângulo ali, né? Ai, tomar cuidado do B. Tomar cuidado do B, dropinha. Hum. Ai. Cara, ainda tá bom pro safe, ó. Ai, ai. Ah, tinha que ter... Ele acertou, ele acertou. Ai. Beleza, safe. Arte de agave. É, é. O safe tinha que ter matado um dos dois lá em cima, velho. Pegou baralho. Ele escutou os dois, já. Ele sabe do outro. Não sabe. Ele achou que... Ah, ele achou... Ah, valeu, valeu. Meu Deus. É. Mano, não é nem só pelo FURIA também. Se for com o terceiro mapa, eu não lembro muito do Big jogando bem Ancient, não, velho. O Big não é crescido pra uma boa Ancient, velho. Não vai ter terceiro mapa, velho. Não vai ter? Não vai ter terceiro mapa, velho. Que bom, então. Eu acho melhor. Caramba, onde isso aí que tá? Beleza. Pô, e aqui era... O Tirso é rápido aqui. Se ele terminar ali, ele matava, velho. Cara do Tirso, se o maluco pegar ele assim, ele matar ainda o cara. Não tem nem a C4, eles têm. Legal. Nossa, e... Pô, esse round vai ser gigante, porque o safe vai pegar aquela W. Ele consegue, né? Eu acho que é até demais, porque aqui, se a gente fizer round, a gente ganha dois armados. Melhor, melhor. Valeu, eu não tava nem vendo meu rosto, eu acho. Nós perdemos dois proibidos, né? Aí fica muito difícil, né? Caramba. É o terceiro mapa, galera. E sabe o que impressiona esse round? A gente tinha dois na caverna. Over performance, saca? Pode crer. Eu nunca ouvi ninguém falar, pô, minha seleção seria... E aí puxa um jogador da big, tá ligado? Do nada. No máximo o Tabsen. O Tabsen já é aclamado. Ah, no bonde do capitão, que não é pino, né? É. Beleza, drop. Ah, ele abriu demais. Caramba, os caras conseguiram pegar ele ali por cima, coladinho. Já caiu. Cacerato, já caiu arte também. É só o Yuri o safe. Que estamos caminhando. O urso é o mascote de Berlim? O urso do mapa, estamos caminhando pra Ancestes. O urso não é da Rússia? Eu pensei que o urso fosse um patrimônio russo, tá ligado? Esse aqui tu jogou mais o que eu deveria esse mapa aí. Que nem o papagaio é um patrimônio brasileiro. Ou o cachorro vira lata. No round passado de TecNine foi mais... É, isso é verdade. Jogou um 13, velho. Rasgado. Um 15 a 9. É o placar mágico, né? 15 a 9. Yuri traz esse 1x3? Porra. O urso foi lançado. Nossa, o Quito tava no mapa dele, né, cara? A Dual não matou Agora eles vão pegar essa Dual E vão matar a gente com a nossa Dual Tem dúvida? Não é, velho Ué Eita Acabou que não ficou muito bom pra nós Isso aí não, né Meu Deus Entra nesse escuro, pega a Dual Nossa, ele deixou a Dual A Dual é o queijo E o Faven é a armadilha A ratoeira Opa, era Não tem kit, hein Ah, tá impossível esse rato Valeu, valeu Pô, o save jogou demais Mano, se o Pura quiser comprar aqui Eu acho que o save tem M4 colete, viu Apareceu o Art Mach 10 no primeiro armado, né, velho É uma loucura Beleza, Cacerato Nossa, o Cerson avançou legal, hein, velho É, tá um pega-pega, né, velho Pô, o Art de Mach 10, os caras vieram na base de AW, né Um dado diferente pro cara morrer, ó Ó, tamo sem kit, viu Ah, mas será que eles fizeram essa comunicação Tem que ter feito igual Bora, guys Já passou metade do tempo da C4 Pô, o Kito tá jogando demais Que que é isso, Kito Tu não é disso não, rapá Ai, ai, ai Vocês estão no 43, 42, 41, 41, 40, 39 A Big nem joga o Anciente, velho Ué Peraí, foi demais, mano Cara, teve um rolê que a Big tava picando o Anciente, velho Mas faz um tempinho, velho A galera falou que o Big ganhou do Herói, que o Anciente na Blast Groups aí Confere, Apocal Ganhou, verdade, ganhou Drop tem kit agora Que? Brincadeira, velho Olha Round de Valorante, velho Que merda, mano Deixa desse round aqui, hein, velho É demais Legal, Cacerato Oi, precisa meio clean ainda, velho A gente tá por uma situação que não é nem mais só o round É o jeito que a gente ganha o round Beleza, a Molotov não explodiu Beleza, Arte Maravilha Aqui foi, beleza Sem perder a arma, sem perder isso Vambora, tamo no jogo Vamos lá, é isso aí, velho Calma nós, vamos ter calma nós, velho Legal, velho Chegamos aí a 12 horas, né, velho 12 horas de primeiro dia de Katowice aí, velho Caramba Pô, os caras não tá nem aí, né Mas o carro Não Mais um semi deles, né Mas não dá pra tomar tanto proibido assim, cara Mano, o que que aconteceu com o Kito? Alguém pode me explicar? Ah, aí dá pro Academy, né, velho Mano, tava 6x0, os caras tomaram o 1 e fizeram um maezec de semi e ganharam E se zerar é PIX Com responsabilidade, hein, Rivalry Isso? Responsabilidade M.C.D.S. Maiores de 18 anos Tá acontecendo aqui, nós tamo na roda, cara Tamo na roda Caramba, cara O chonado do chat sabia de algo, hein Pois é, velho Cara, e um cara escreveu uma parada que faz muito sentido pra esse TR aqui A Big tá parecendo a FURIA e a FURIA tá parecendo a Big, velho Os caras tão correndo pelo mapa, matando em todas as trocações Aí Em todas as trocações Tem um cara nas costas, né É o Kito, cara O que você tá fazendo aí, Kito? Não deu pra ver Mas vai acabar, velho Vai acabar a smoke, velho Que isso, velho Ele ainda rasgou o drop O drop vai ter que guardar O Kito neste momento aí 18 barra 9, velho O time dele não teve jogador que fez ainda nem 9 kills Nem 10 kills Ele já tá quase com 20 kills, velho Não tem ninguém no servidor que fez 10 kills, né E ele já tá indo pra 20, velho Pelo apocão Dá nele, Ate Complicado Ah, mas calma, apocão Tem 250 de banca ainda, velho Confia Pô, os caras começam Os caras tão avançando aí toda hora, velho Com essa trocação do tempo com a base lá na frente Legal O que você gosta disso? Caramba, isso é uma boa reflexão, né Ele tá só esperando, velho Nossa, mas tirou a cara na hora C4 tá lá longe ainda Ele se enrolou Colou, velho Beleza, beleza Beleza, eu trouxe, eu trouxe Valeu, valeu É o ponto? Tá pelo ponto Valeu, apocão Tem uma galera puxando um bonde Que o Kito é o melhor jogador do mundo Que tá jogando agora Mas eu sei que tá duro Mas eu acredito Mas ó, o Kito, velho Melhor jogador do mundo Desses exatos momentos é ele, Gal Olha, ele é o melhor jogador do mundo Desse servidor também, não é? Não tem isso? O melhor jogador do mundo do servidor Tá duro, velho Tá bom botar isso, velho Mas ele não sabe Legal, 2x2 Era 2x4 Virou 1x2 Virou 1x2 Beleza, safe Nossa, velho Onde o cara tá? O safe não tinha a mínima ideia Que o cara já tava lá Mas o 13 é forte, Gal Olha o Yuri Na smoke de MP9 pulando Rasgando, né? O... Esse TR dos caras Pô, tem um TR quase perfeito, velho Praticamente um TR perfeito Não tem muito mais pra onde ir, não, velho Essa demo será analisada, velho Não, será, velho Beleza, aí Se a 3 engana, hein Ai, ai, ai Então 5 aí Vai, o 5 Caramba, 5 CT já aí Beleza, toma o seu Nossa, eles são perigosos Tudo aberto, velho Ah, será que tá num lugar proibido? Tá defusando pro kit Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pô, mas a galera meio que não aberta Tomando de lado Tá ligado, velho Tá ligado? Eles estavam só dando straight Fez, sei lá Do nada Matou um É O cara põe grandão nesse big aí, velho Tá aí, velho É, aqui Pode, porém, sapato Jogar Não amanhã Amanhã é o quê? Hoje é que dia? Eu já tô Hoje é quarta? Quarta, sexta-feira Sexta-feira A FURIA volta a jogar Com o ganhador De PEN IHC Correto? Exatamente Exatamente, velho Exatamente Qual o horário? Cara, não tem Não sei se tem horário Deixa eu ver aqui, galho Eu tenho aqui, eu acho Velho Com toda humildade Não vai rolar não Aí, ó Quem vai pagar a conta Do dia de hoje É o IHC Inclusive, velho Amanhã A PEN vai dar Uma chinelada Neles Calma, Gui Calma, Gui Você teria coragem Eu tô nessa hype De fazer essa Ah, não, não é Não é Beleza Calma 3x3 Caramba Pô, e é na bala Que os caras tão fortes Né, mano É impressionante Os caras tão A C4 Nossa Ela tá trocadora, velho Não tá Na bala, velho Tipo assim A Big não tá com medo De trocar tiro Até uma dúvida Que eu tenho aqui, ó Não, não tem EG Na combinada, não Tem EG Na combinada Ai, a parceladinha Não encaixou EG Não tem EG Nesse prato Tem Call Call contra Permita Call vai ganhar Amanhã Contra Permita Ué Eu fui É, os caras não sabem Se ele foi pro templo O ponto 11 do Call Botou ponto 4 na combinada Ó lá Beleza Vai passando Beleza No defusing No defusing Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Mais 9 Mais 9 O cara tem caderno personalizado Mas não tem nem folha Como lutar, velho Ai, o Arte 4 3 Contra 5 No GG No GG Ou até O torcedor Já vai deixando Seu GG Nosso drop Esse round O drop Não faz ideia Que tem alguém ali Olha lá Mas não faz a menor ideia Os dois Mano Mano Que tá 28 bonecos Pua, mano Vazou o cano Ele já viu o safe Ou não É, achar um lugarzinho Pra guardar Agora, né Subir aí Se esconder Um lugarzinho Pra guardar E é isso Velho O MBR Jogou super bem Hoje Beleza Cacerato Pô, o Cacerato Vem pescante, né De AW Ali Esse cara Ele tá, velho Tá tudo Não importa Olha isso, cara Que loucão Cara, eu nunca tinha visto Um jogo do Kito Nem perto Do que eu tô vendo Hoje, velho 31 barra 20, velho Nossa, a gente vai chegar Sem tempo Aqui, acabou Opa Pode Beleza Beleza 15x8 É um jogo Caramba Pô, bem hoje Que eu deixei mó preza Nesse big aí, velho O cara vai e joga bem mesmo Ó, mano Teve nem zica Tá avançando Três pela rampa Aí do Bomb B Beleza Já tomo o primeiro Né, hoje eu caramba Me rendo ao big Big é da hora e tal Os caras vão lá E é da hora mesmo, velho 4x4 Com o Tirso ainda Pouco de vida Mas tem o Yuri também Agora com pouco de vida Mas não se aposta Nem contra Nem a favor Do, do, do Do, do Do big Esse é o ponto Isso aí já faz anos Já O big é um time Inapostável, velho Agora Tirso Opa Ué Ué Opa Opa Ai, ai Beleza Não morre Não morre Beleza Drop Guarda Não quero que sonha não Guarda Guarda Carimbo Meu Deus Ah, mas o cara já chega Parece que ele tá de AW Um 4 Outro com 11, velho Nossa O carimbo ainda tem HE Meu Deus Caralho Será que Opa Não aparece Não aparece Boa Que beleza Nice Cara Que isso Vamos Que nice Fúria Caralho O Fabian tá punindo, né Não toma Não Não, cacera Pra quê Dois Dois Vamos plantar ainda C4 Tem 20 segundos Vamos girar pro outro Bomb Nossa, eles sabem Que tá os dois Pra direita Ué Ué User Joined Your channel Ué User Joined Your channel Ah, no eco não, cara Valeu É, mano 16 a 9 No Orion Em Ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri